Salve, salve, galerinha! Aqui que você fala, Carlão Xandão Alê, na área, novamente, pra você! E Juliana Tiganos, mais uma vez, em Doutor Pedrinho, Santa Catarina. Estamos seguindo aqui o caminho do rio Forcação, e hoje a gente vai fazer o Forcação 2, mais conhecido como... Serraria do BR! Isso! Então, galera... Eu pensei aqui com o bicho em você, amor. Então, galerinha, então a gente vai aí, né, semana retrasada, vocês viram aquela cachoeira que a gente não sabia muito bem o nome. A entrada pra essa cachoeira de Forcação 2 aqui é 100 metros pra frente, galera. Só que não tem sinalização. É, vocês têm que conhecer mesmo. Olha, vamos conhecer com a gente, porque promete, hein? Bora lá? Bora! E aí, vamos fazer a próxima. Tchau, tchau. 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 Fala galerinha, olha aí ó, chegamos aqui galera, ó, olha onde a gente tá. A gente chegou aqui na Forcação 2, né, também conhecido como Serraria Verde, o caminho pela entrada aqui é muito íngre, mas com jeitinho você chega, é curtinho. É isso aí galerinha, então ó, desculpa, desbravando aí a SC 477 Rio Forcação e saindo do Trivial aqui em Dr. Pedrinho, cá estamos galera. Olha galera, pra vocês chegarem aqui, vocês tem que pegar muitas informações porque não tem sinalização galera. É, é isso aí galera, então assim ó, você vai entrando pela 477, né, aí você vai passar uma pousada das águias, alguma coisa assim, tá. A entrada pra essa caçoeira, ela fica assim, escondidinha do lado direito entre o terceiro e o quarto poste, tá galera, depois dessa pousada aí. Você vai conseguir perceber que é onde a grama tá com uma passagem mais curta que vai que ficar alguma trilhazinha mesmo, né amor? É, é isso aí galera, e assim ó, mantendo a tradição aqui das quedas aqui desse Rio Forcação, um enorme paredão, né, só que tem uma coisa muito interessante, né galerinha, atrás das águas ali, forma uma pequena gruta galera. Olha galera, era uma coisa que eu ia comentar, forma uma pequena gruta e eu vou falar que tinha até um pouco de medo, porque quando a gente chegou aqui, não sei se atrapalhou o meio ambiente, começou a dar uma revoada de morcego. É galera, saiu uma bela quantidade de morcego lá de trás da gruta, mas como vocês puderam ver na foto, eu fui até lá, tá, eu fui até lá, tem esse poço, tá, é um poço cuja prainha, vamos assim dizer, é só afinar pelas pedras, tá galera? É, realmente, não tem uma prainha, então não é indicado pra criança, parece de uma profundidade grande, que é só um rasinho mesmo nas pontas, nas beiradas. É, é isso aí, então eu fui, né, entrei, é, depois eu acabei saindo lá da, de trás, né, da queda da água lá da gruta, vim nadando lá no centro, no meio, realmente tem uma profundidade um pouco maior. Mas assim, como a gente já falou, criança não dá, mas até que dá pra gente tirar um lazer sim, viu galera? A corrente já não é forte, tá? É, mas como eu já disse, é profundo. E eu achei também um pouco turbo, o que dificulta você ter acesso visual aonde você está indo. Então, é, é, é precaução, gente. Por mais que a gente seja aventureiro, eu mesmo prefiro não entrar por precaução. É, é isso aí galera, então ó, viemos aqui apresentar, né, mostramos que a caceira é linda, tem alguma condição de banho, sim, tá? Mas se você tomar o certo cuidado, tá galera? E aí, eu e vocês, que estão conhecendo aí junto com a gente, galera. Olha amor, eu queria fazer um comentário em relação a essa, se você olha assim, a primeira vista, ela lembra muito Lírius Nergébou. Não consigo falar esse nome ainda, é um nome difícil, mas ele lembra muito, só que tem um diferencial. Aqui, tem pedra mais perto, que a gente conseguiu chegar mais próximo. A queda é tão forte quanto, e como o meu amado Ale falou, né, essa grutinha, que dá um destaque bem grande pra essa cachoeira, que eu achei simplesmente incrível. É, é isso aí galera, então ó, Casal Trip 360 apresentando aí, Porcação 2 ou Ferraria 10. Então galera, no próximo vídeo, você pode esperar, que a gente vai encerrar lá no Campo e Cachoeira Paulista. Mas, por enquanto, continua acompanhando a gente, se inscreve no canal, dá aquele like, comenta, conselhos, elogia, e ajuda a gente a crescer sempre pra vocês. E vamos nessa, maluco!